Estudantes estrangeiros fazem um intercâmbio pela Amazônia e escolheram o município de Presidente Figueiredo, aqui no Amazonas, para visitar. O correspondente Jackson Salvaterra acompanhou e traz as atividades para a gente. Cachoeiras, corredeiras, grutas e cascatas. Foram estas belezas naturais que atraíram este grupo de estudantes estrangeiros. O passeio começou cedo. Depois do café da manhã, uma caminhada dentro da floresta. A Cachoeira do Santuário foi um dos locais visitados pelo grupo. Os jovens tiveram acompanhamento de guias e todos queriam levar uma lembrança para casa. Benner da Alemanha se encantou com o lugar. Eu estou impressionado. Eu acho uma experiência muito, muito legal. Eu já conhecia algumas cachoeiras pequenas aqui no Brasil, mas isso é ainda umas 10 vezes maior e melhor. Já a Vivian do México, sabe o que ela comparou às águas escuras? Ah, eu estou adorando. Eu acho que parece café. Estudantes de diversos países estão participando do intercâmbio Conhecendo a Amazônia. E um dos locais escolhidos foi aqui em Presidente Figueiredo. Esse é o terceiro grupo. Por aqui ainda vão passar mais quatro. A noite foi a vez de conhecer o grupo de dança Ágata. Uma mostra da cultura dos bombais de Parintins. Eu acho super interessante conhecer um pouco da cultura aqui da Amazônia. Eu estou gostando muito. E não é que eles até arriscaram um passinho de dança? Eles são umas pessoas muito participativas, educadas e alegres. Faz três anos que nós fazemos a apresentação para esses intercâmbios. E é essa alegria só que vocês estão vendo. Chiquinho Mota é artesão e aproveitou a vinda dos estudantes estrangeiros para faturar com seus artesanatos. Nós estamos com mais de três meses nos preparando para a gente receber eles e mostrar nosso trabalho. De todas as viagens que a gente faz com os nossos intercambistas de Santa Catarina, a mais esperada por eles é visitar a Amazônia. É mundialmente divulgada. Eles vêm com muita ansiedade, eles vêm com muitas expectativas para cá. E a gente, quando retorna com eles, a gente sai daqui com a missão cumprida de que houve um banho cultural. Nossa cultura, que é pobre, é baseira. Nossa ativa de combinar. Cada vai virar o meu Deus. E uma audiência pública discutiu hoje na Assembleia a reforma do ensino médio. Um representante do MEC veio a Manaus explicar o que deve mudar. O Alexandre veio para a discussão cheio de dúvidas. Para ver também o que vai beneficiar a gente, né? Eu vou ver agora e vou tirar minhas próprias conclusões agora. Ele é aluno de escola particular, mas nem por isso tem deixado de se envolver. Apesar das escolas públicas serem as mais impactadas com a reforma, os professores também estão preocupados. As disciplinas vão continuar a mesma. E o objetivo é o quê? Fazer com que a defasagem dos alunos acabe. Mas, ao meu ver, isso não vai acontecer. Alunos, professores, representantes de sindicatos participaram de uma audiência pública sobre a reforma do ensino médio hoje na Assembleia. E ela prevê várias mudanças. As disciplinas de filosofia, sociologia, artes e educação física, por exemplo, devem deixar de ser obrigatórias. Isso significa que elas não vão sair do currículo. Mas o aluno vai poder escolher se quer cursar ou não. A medida provisória inclui também a ampliação da carga horária, que passaria de 800 horas para 1.400. É o que preocupa este sociólogo, que também é professor. Uma formação técnica profissional é importante para qualquer sociedade. Ninguém discute isso, ninguém é contra isso. Mas ela deixa praticamente nula a formação humanística, a formação reflexiva, a formação crítica. As mudanças ainda são discutidas pela Base Nacional Comum Curricular. Um representante do Ministério da Educação, coordenador geral do ensino médio, veio para a audiência. Ele apresentou os principais pontos. No ensino médio que nós estávamos praticando, ele não atende a juventude brasileira, não atende as habilidades e competências dos nossos jovens. Todos estão na mesma escola, a mercer de uma mesma matriz curricular. E as habilidades específicas? Por exemplo, se um jovem tiver uma habilidade na área de artes, por exemplo, desenho, qual é o desenvolvimento artístico que esse jovem tem acesso hoje no Brasil? As mudanças também devem obrigar os governos estaduais a transformarem escolas em instituições de tempo integral. Como é que fica as escolas no meio rural? Como se irá se comportar as escolas particulares? Eu entendo que não basta nós termos uma formatação legal. Nós precisamos discutir isso, como se dará essa implantação. As mudanças também tratam das disciplinas de língua estrangeira. Hoje, a partir do sexto ano, o aluno tem aulas de pelo menos uma língua estrangeira. É obrigatório. Com a reforma, o ensino do inglês passa a ser obrigado e o aluno ainda tem a opção de escolher mais uma língua. A reforma também dá ao aluno o direito de escolher cursar um ensino técnico. O governo anunciou hoje que vai construir 19 escolas de tempo integral. Foi durante o encontro com gestores de escolas públicas. O evento reuniu mais de 900 pessoas, entre gestores, pedagogos e funcionários administrativos das mais de 600 escolas da rede estadual de ensino, espalhadas pela capital e municípios do interior do estado. Esta professora veio de Itacoatiara. Além de ser um momento de aprendizado, é um momento de reflexão também e de planejamento para que a educação possa cada vez melhorar. Elias é gestor de escola em Nova Olinda do Norte. Conhece as dificuldades de educar no interior do Amazonas. Na verdade, nós temos a questão da água que dificulta muito, a questão do transporte dos alunos. Tudo isso são dificuldades que nós enfrentamos lá, muitas vezes atrasamos o ano letivo. O encontro vai até quinta-feira. O objetivo aqui é discutir a melhoria do ensino em todo o estado. Segundo o governo do Amazonas, o investimento na educação para este ano ultrapassa um bilhão de reais. E uma das metas é a construção de escolas de tempo integral. Segundo o governador, 57 novas escolas devem ser construídas até o fim do ano. 19 delas de tempo integral. Outras 9 devem ser reformadas e adequadas para tempo integral. A escola de tempo integral proporciona oportunidade para a prática esportiva, proporciona oportunidade para a prática das artes, cultura, saúde física e também dá ao aluno um tempo maior para que ele possa fixar o seu aprendizado. A estimativa da SEDUC é gerar 35 mil empregos. Uma escola tipo um SET, que é um centro de educação em tempo integral no município de Urucará, gera 300 empregos diretos daqueles que estão todos os dias do pedreiro, do pintor, do carpinteiro, de quem trabalha com ferragem, gera o emprego de quem nós compramos o material, gera o emprego do transporte, gera o emprego indireto da senhora que fornece as quentinhas. Então assim, é uma grande cadeia de empregos. Escolas municipais começaram a desenvolver um projeto que incentiva o cultivo de hortas. Em uma delas, 800 alunos cuidam das plantações de verduras e legumes. Isso tem ajudado no aprendizado. Aqui eles cuidam com o amor de cada planta. Antes do projeto ser implantado, o local era desse jeito, muito mato e lixo. Agora, com a dedicação desses alunos e professores, tudo mudou. Isabelle aprendeu a gostar de cada cantinho dessa horta. Eu não sabia nada sobre plantas. Eu sabia mal diferenciar uma bananeira que goiava. Então, eu estou aprendendo bastante como a gente tem que escarificar. A minhoca é muito importante também para o solo, que ela vai lá, ela deixa o solo mais fofinho para a planta poder respirar mais. Já a Maria Eduarda, depois que entrou no projeto, ela pediu para a mãe ajudar a fazer uma plantação em casa. Ela até compra algumas sementes, assim, de plantas, tipo pimenta, pimenta de cheiro, pimentão, tomate, para eu começar a plantar, assim, ela me incentiva também. E olha, todo esse cuidado tem dado bons resultados em casa. Ela já usou chicória, cebolinha, já usou manjericão também, couve. Ela acha muito bom isso. Neste colégio, na zona norte da capital, cerca de 800 estudantes participam do projeto Horta na Escola. Aqui, eles aprendem a cuidar das plantas, como um incentivo a terem uma boa alimentação. Mas não acaba por aí, não. Aqui também é uma forma deles aprenderem muitas outras coisas para a vida acadêmica deles. Sextuando a importância do solo, tipos de solo, tipos de planta para determinados solos também. Já no sétimo ano, nós podemos estudar os reinos da natureza. No oitavo, a alimentação saudável, tendo que dizer que o adolescente já consomeu muita coisa inapropriada também. E no nono ano, mais recentemente, tivemos duas turmas do nono ano, dando uma palestra sobre a química no cotidiano. Alunos do sexto ao nono ano, vêm todos os dias cuidar da horta. Aqui, eles põem a mão na massa mesmo, plantam, cultivam e também colhem. Precisamos de laboratórios vivos dentro da escola. Nós estamos numa geração no século XXI, com muitos professores ainda, de repente, com metodologias do século XIX. Então, a gente precisa acabar tendo recursos e meios didáticos, pedagógicos e essa mão de obra prática mesmo aqui, para poder a gente conseguir fazer com que o aluno aprenda mais. O projeto tem o apoio da CEMED e a expectativa é de que pelo menos mais 44 colégios recebam o horta na escola até o fim do ano. E hoje, na nossa secretaria, nós temos um desafio em plantar horta em 44 escolas, que, dentre essas 44, todas elas vão perpassar por um festival de colheita também. Não vai ficar só plantou, colheu e pronto. Não sabe para onde é que vai, como é que foi. A secretaria tem o objetivo de fazer o festival da colheita. Em cada colheita que a escola fizer, é um festival. E tem dado certo a iniciativa. Os meninos cuidam de cada plantinha como se fossem os maiores tesouros. Em Santos sobe para 10 o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia dos rios e mais. E Bama promete agilizar decisão sobre licença ambiental para as obras de manutenção da BR-319 daqui a pouquinho. E aí Legenda Adriana Zanotto